Música Pois trabalho Música 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 Graças a Deus podemos ter uma visão melhor da nossa plenária Música A gente vê... Música 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 Estou tendo dificuldade para ter acesso Fico feliz pela acessibilidade feita aqui na Câmara de Vereadores Na maior rapidez através do presidente Wellington Só tenho a agradecer E todos os cadeirantes deficientes Pode ter certeza que a gente vai lutar Música